Um dos protagonistas do mercado nacional está prestes a mudar de cara. O Hyundai HB20 foi flagrado rodando com camuflagem pesada na dianteira e na traseira. Aliás, desde que a segunda geração do modelo chegou ao mercado, suas linhas causaram certa polêmica. Se a geração anterior agradava e muito, exatamente pelo design, a atual não agradou a todos não. A frente principalmente ganhou muitas críticas, com seus faróis espichados e enorme grade, que dão o carrinho à cara de um peixe, ou mais precisamente de um bagre, ou HB Bagre. Brasileiro não perdoa. A Hyundai até tentou dar um jeitinho na dianteira, eliminando a opção de grade cromada, o que deixava o vão entre ela e o capô com uma abertura bem incômoda esteticamente falando. A grade escura atenuou isso, mas não resolveu totalmente a peleja. A traseira também não foi assim exatamente uma anonimidade entre os consumidores, com suas lanternas com formato bastante incomum. Não ganhou muitos elogios, mas nada de apelidos pejorativos para ela. Melhor nem imaginar o que poderia vir. Ainda assim, há quem acham de lanterna da Nike, devido à semelhança com o logo da marca esportiva. Enfim. Mas ainda assim, o carro vende muito bem, obrigado. O fato é que o redesenho do modelo deve procurar amenizar esse estilo polêmico, até porque o HB20 está chegando na metade do seu ciclo de vida. A inspiração provavelmente virá do seu irmão europeu I-20, que tem o mesmo porte, mas bem mais moderno e estiloso. Apesar de ter o mesmo DNA Hyundai, o I-20 tem linhas mais harmônicas. A frente tem faróis afilados, mas que se integram mais harmonicamente com a grande grade. O perfil é parecido, mas tem linhas mais trabalhadas, com muitos vinhos. A traseira também tem um estilo mais arrojado, com linhas bem agressivas. O carro não deve chegar antes de 2023. Não há muita pressa, até porque o modelo, apesar de pesares, vende muito bem. O estilo do exterior, apesar de não ser unânime, não atrapalhou as virtudes como a melhora do acabamento interno e a confiabilidade mecânica. É fã do carrinho coreano? O que achou do design dessa segunda geração? Comente aqui embaixo. A marca chinesa Bidi, que já vende por aqui ônibus e utilitários elétricos, embarca agora no nicho mais desvotado do nosso mercado, o de SUVs. Ela estreará com o grande TAN EV, o primeiro SUV de 7 lugares totalmente elétrico a ser vendido no Brasil. A marca é a maior fabricante desse tipo de veículo lá na China, e quer brigar com marcas tradicionais, e para isso, oferecerá um modelo de linhas bastante agradáveis e muita tecnologia. O carro tem design criado por europeus, com linhas que remetem a alguns modelos da Nissan, por exemplo. Rodas são enormes, de 22 polegadas. Internamente o ambiente é requintado, com painel digital e tela do sistema multimídia de 15 polegadas, que pode ser usado tanto na horizontal quanto na vertical. Na eletrônica a bordo, há mimos como frenagem autônoma de emergência, leitor de placas de trânsito, piloto automático adaptativo, entre outros. Os números de desempenho impressionam. O carro tem dois motores elétricos, que fornecem 517 cv de potência e o faz ir de 0 a 100 em menos de 5 segundos. A autonomia das baterias oferece cerca de 400 km de rodagem, a depender das condições. O carro deve chegar já no início de 2022, com preços ainda não divulgados, mas espera algo na faixa entre 400 e 500 mil reais. O TAM enfrentaria concorrentes premium, como Mercedes e BMW, mas também poderia abocanhar consumidores de Toyotas e jipes mais caros. E aí, gostaria de um SUV grande e potente e economizar bastante com combustível? O que achou do TAM? Comente aqui embaixo. Um carro que quase ninguém nota nas ruas, mas está aí a longevos 20 anos finalmente dará adeus ao mercado. O Fiat dobrou. O carro que teve apenas uma geração por aqui e conquistou muitos consumidores por seu espaço e versatilidade, sairá de linha agora ao final de 2021. As razões são variadas. Seu motor estará se despedindo do mercado também, já que não atenderá mais a legislação de ruídos e emissões que entrarão em vigor em 2022. Além das baixas vendas. 12 unidades em novembro, por exemplo, sofrendo muito com a concorrência dos SUVs. Apesar de não ter os mesmos atributos, um Renegade é mais barato. O carro teve, desde 2001, cerca de 160 mil unidades produzidas no país, com versões utilitárias e de passageiros, passando pela saudosa adventure, mas hoje é o retrato da obsolescência. Apesar dos grandes atributos, como os já citados, espaço interno e versatilidade incomparáveis, o veterano ainda cativou pela robustez mecânica e ergonomia. O fato é que o carro sairá a francesa, ou melhor, nesse caso, a italiana, sem série especial de despedida nem homenagens. Nem há sinal de uma substituta por hora, apesar de rumores indicarem que sua geração europeia, mais moderna, poderia ser fabricada na Argentina. Para quem quiser uma e estiver disposto a pagar mais de R$ 115 mil em um carro sem central multimídia, nem controle de tração e só dispor de câmbio manual, boa sorte. E se quiser uns mimos a mais como pintura metálica, rodas de liga leve e rádio, a conta sobe. É tudo opcional. Discreta, mas eficiente, a Dolor merecia uma despedida mais honrosa? Deixará saudades? Comente aqui embaixo. Se quiser, colabora com o nosso canal pelo Pix, se inscrevendo e curtindo esse vídeo. Aproveite e veja nossas outras sugestões. Valeu!